Fala meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Gostamos com mais um vídeo para o nosso Criandroid, dessa vez para mostrar Cyber Hunter Lite, galera Na calada da noite lançaram outro Cyber Hunter, minimizado, porém não é como PUBG Mobile e PUBG Mobile Lite, galera Você tem o mesmo mapa, você tem os mesmos itens, tudo igual E você pode jogar intercalado entre Cyber Hunter e Cyber Hunter Lite, cara É uma boa sacada, é uma boa coisa que eu tenho feito para aprender com a NetEase nesse caso aqui Porque seria ótimo ter uma versão PUBG Mobile minimizada, com os mesmos mapas e que você pudesse jogar com as versões normais do PUBG Mobile, tá ligado? Ia ser bom mesmo O jogo está pesando cerca de 900 MB e a versão total, a versão Cyber Hunter comum pesa 1,5 GB Ou seja, são cerca de 600 MB a menos nessa versão aqui para outra Eu estou jogando aqui com o Esquadrão, né? Porém, galera, a gente vai jogar com muitos robôs porque é o jogo inicial, tá ligado? Quando você está com o level baixo, vai vir muito robô Se vocês não tiverem vendo um gráfico muito bom, galera, pode ser minha placa de captura e também algumas engasgadas Não é no meu celular aqui, porque no celular fica muito mais bonito do que no Chromecast quando eu envio para capturar a tela do celular Porém, em breve, isso aí vai ser sancionado Eu só vou tentar ver aqui textura, ver coisas que tem no jogo que não tem na versão normal, certo? Por exemplo, por que isso aqui está 600 MB a menos do que a versão normal? Tem que ter algum downgrade nas texturas? Talvez a distância de renderização? Eu não sei Se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu faça uma comparação lado a lado dessa versão Cyber Hunter Lite com a versão Cyber Hunter normal Eu faço, beleza? Basta vocês deixarem bastante like e comentarem isso aí Lembrando que as configurações gráficas estão nas melhores possíveis, ó Na melhor, alta, alta, HDR, tudo no insano, no máximo possível Ah, eu já estou vendo a textura chapada aqui, galera, já estou percebendo Já estou percebendo a textura chapada aqui, ó Nessas pedras vocês podem ver que a textura é chapadona, velho Estive quando a galera usava GFX lá no PUBG Mobile Tá ligado? Que os caras deixavam aparecendo um papelão as coisas Percebindo a textura da pedra ali Diferente dessa berrante normal, que não é assim Vamos pegar um barco pra gente ver como é que está, velho A água também dá pra ver que está chapada Semelhante, semelhante com a do Cyber Hunter, semelhante, cara É só textura mesmo que está chapada, velho Ó, o barco também dá pra ver que não está com tanto detalhe quanto a versão normal do Cyber Hunter Mesmo assim ainda está bem legal de jogar, galera Soltando o nitro A água saindo também bem estranha Vamos na cidade ali no meio Pra gente poder ver as estruturas, velho Descarrolando se está o nitro agora Passando pela ponta aqui, tranquilo Mortal tranquilo Mortal tranquilo, as animações estão tranquilos também, é a mesma coisa Bonito também o sol, ó Tá aí, galera É mais nas texturas dos prezes mesmo É o que busca ali Troca de arma Calma Eu não sei, galera Talvez essa seja uma tentativa de trazer mais pessoas pro jogo Já que algumas pessoas, mesmo o jogo sendo bem leve e otimizado Algumas pessoas não conseguiam jogar o jogo Então com essa versão Lite vai ficar talvez um pouco mais fácil E já que essas pessoas que jogam Lite Conseguem jogar contra as pessoas que jogam a versão completa Dá pra jogar junto e expar mais pessoas ainda As árvores... Opa As árvores ainda tem com seus detalhes Bom, galera, é isso Não vou mostrar mais detalhes É só mostrar detalhes de texturas mesmo Cyber Hunter Lite Se quiserem que eu faça uma comparação do Cyber Hunter Normal Pro Cyber Hunter Lite Comentem aqui Que eu vou botar lado a lado Um ou outro Da luta na descrição Onde já tem no Play Store Se não tiver liberado Dá um comentário pra vocês Vocês podem baixar direto Da P.K. Puri Que também dá certo Beleza Já tem servidor América do Sul Tá tudo nos trinques Beijo Queijo Fique com Deus Acompanhe na CUBTV Primeiro que tem inscrição Hoje vai ter live lá de P.Mobile E de Free Fire também Só passar por lá Segue lá E é nóis Tamo junto Fui Tchau